A vida é muito curta Eu estou farto de ouvir Quero só da praia banhar no mar e me divertir Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero brincadeira, eu só quero filiar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero mulherada, eu só quero é brincar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero brincadeira, eu só quero filiar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Eu só quero mulherada, eu só quero é brincar Sombra de palmeiras, caipirinha na mão E nessa bela ilha, é sempre verão Um paraíso tropical, bem à minha frente Não quero peças na praia, mulheres bonitas e um clima ardente Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero brincadeira, só quero foliar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero mulherada, só quero brincar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero brincadeira, só quero foliar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Eu só quero mulherada, só quero é brincar Eu esqueço por um tempo a vida inteira Os meus pés na aguinha e as mãos na areia Distava a ter um bom sonho que não queria terminar Acordei de repente com o patrão na frente Só a refilar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero brincadeira, só quero foliar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero mulherada, só quero é brincar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero brincadeira, só quero foliar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Eu só quero mulherada, só quero é brincar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Só quero brincadeira, só quero foliar Não quero trabalhar, não quero trabalhar Eu só quero mulherada, eu só quero é brincar